O que difere esse modelo tradicional desse modelo cebola? Ao contrário da empresa no centro, no modelo tradicional, no modelo cebola todos os públicos atuam de forma concêntrica, ou seja, a empresa não é mais soberana, ela está em um contexto social, político, econômico, cultural. Então a empresa vai impactar os demais públicos. Então você vai construir essas matrizes e avaliar o grau de poder e interesse dos seus stakeholders em cada projeto. Lembrando que cada público tem papéis diferentes. Nos vemos em breve. Até lá!